Não confia não, né? O cara é esse? Tá abrindo que é brincar com o outro lado. Aqui é o pedaço, tá saindo. Aqui é o pedaço, não, ali vem cair. Aqui é o pedaço, vai cair. Vente, sai daí! Saiu, mano. Mano do céu. Vai cair, vai. Esperar o que eu fiz. Sai daí! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Esse é a doida. Olha lá, olha lá. Está caindo muita pedra. Segura com o filme aí, querido. Fica, filma, antes vai pegar, ó. Ele vai cair. Vai cair esse, velho. Puxa uma pedra lá, ó. Olha lá, olha lá. Olha lá. Deixa essa chicane, deixa essa chicane. Está caindo pedra, ó. Ali, olha aqui. Vai cá. Vai cair, olha lá. Olha lá, olha lá. Sai daí, esse é. Sai daí, porra! Sai! Sai! Sai daí, ele é. Ah, aqui, animal. Aqui, animal. Animal. Oh, vem. Olha, animal. Puxa pra lá lá. Puxa pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Nossa! Ô, 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 motor. Motor. Ô, motor. Puxa lá, velho. Puxa, força, força. Puxa, bebê. Gando! Ah! Ah! Ufa!